Fala galera, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Xadrez é Vida. Sou Daniel Negri e nesse vídeo galera eu vou trazer uma partidácia da Judith Pulgar, onde ela sacrifica a dama no final e dá um checkmate super show de bola. Vamos conferir? Bora! Bom galera, então aqui a Judith está jogando de brancas e está enfrentando Pavelina Xilinjirova. Não consegui encontrar aqui fotos dessa xadrez, mas aí vamos ver como foi essa partida então. Aqui a Judith começa então com o peão E4, C5 favorita de Kasparov, cavalo F3, cavalo C6 e aqui bispo B5 galera. Essa daqui é uma variante bem legal né, é a variante ataque Rossolimo na siciliana, G6, Roque e bispo G7. C3 foi jogado E5 aqui e a ideia de Judith foi jogar peão em D4, abrir tudo o centro, já colocou o rei em segurança, já tirou aqui do centro. E por D4, EC por D4, cavalo por D4 e aqui cavalo captura D4. E aqui C por D4 galera. E a Judith joga aqui um lance bem legal, que é um lance E5, é uma armadilha aí muito bruta. Aqui seguiu cavalo em E7, porém aqui se as pretas tomassem esse peão, cairia em uma armadilha muito forte, porque torre entra em E1 né. E torre em E1 aqui é um pesadelo aí para as pretas, por quê? O que que tá acontecendo agora? Esse bispo foi cravado e a gente tem lance como F4, porém tem aqui uma manobra muito bonita. Então vamos seguir com Dama C7 defendendo o bispo e aqui a gente joga Dama captura o peão, Dama captura o peão, duas peças batendo né, F6 defende o bispo e a gente chega com o bispo aqui em F4. Essa variante é muito bonita e muito forte galera. Então aqui temos um ponto sendo atacado, não posso defender porque o bispo segura aqui né, segurou o peão, cavalo E7, bispo por, peão por, torre por. Se Dama dá cheque C1, bispo defende, então não tem corredorzão aqui, bispo defendeu e agora temos esse jogo aqui galera. Aqui se sai com D6, acho que o lance óbvio seria tomar aqui o peão, porém aqui faz o rock né, e aí toma. Então aqui seguiria, olha só, torre E3, olha que lance interessante, torre E3. Ah, mas ainda tem o rock, tem, mas aqui vamos supor que não quer perder o cavalo, porque se faz o rock, vai cair o cavalo aí né, opa, desculpa. Toma, estou ameaçando mate e aí tem muitas ameaças no jogo né, se joga torre, tem uma sequência de cheques né, se joga pra cá, é cheque mate aí brutal né. Aqui tem outras variantes muito fortes, aqui eu posso jogar com Dama aqui em D4. Dama aqui em F4 propondo trocas, lance natural, quer tirar a Dama do jogo. Dama G7 com cheque, que aqui é muito forte né, Dama já entrou no jogo. E aí, o rei está em ruína agora né, porque rei em H5, aqui a gente pode seguir com cavalo D2, não pode tomar porque está caindo a torre. Rei puxa pra cá né, saindo do ataque de Dama, veio das pretas, peão sobe, também está sendo atacado. E aqui, bispe 2 e bispe 2, ataca o rei e agora é fatal, porque se vem pra cá, cavalo cheque, ataca a Dama e ataca o rei. E aqui se vir pra cá, Dama toma e é cheque mate galera. Que sequência né, que forte isso daqui, muito forte. Porém não foi isso que foi jogado, que foi jogado cavalo E7, não tomou o peão e jogou o cavalo E7 desenvolvendo né. Bom, então aqui seguiu, bispo em G5, cravando o cavalo, Roque, Dama captura o peão em D4, cavalo C6. E olha só, está atacando aqui e ao mesmo tempo está atacando aqui. Claro que Judite tirou a Dama dela do ataque, Dama H4, continua pressionando a Dama, Dama B6, apressiona o bispo e aqui cavalo C3. Defendendo, já desenvolvendo, bispo captura E5 e aqui torre de AE1, bispo captura cavalo C3. Já com a ideia de capturar o bispo depois, aqui é jogado peão, captura o bispo. Dama captura o bispo em B5 e aqui galera, Dama H6. Então o que aconteceu aqui? Judite sacrificou aqui o bispo, olha só. Bispo, cavalo versus bispo. Torres versus torres né. E damas né, versus damas. Então temos duas peças menores contra uma. Mas olha só o arremate que a Judite vai fazer. Dama F5 aqui e aqui galera, se você quiser pausar esse vídeo, Judite faz uma jogada aí sensacional e muito bonita né. E pode assim, cair direto em partidas e é bem legal então você pausar e tentar descobrir. Vamos ver então? É Dama captura a torre em F8. E após esse lance aqui, as pretas abandonam a partida. Que show de bola esse ataque, que bonito né. Esse arremate da Judite. Aqui o que vai acontecer se tomar essa Dama né galera. Se toma a Dama, bispo cheque, tem que voltar e torre mate lá em cima. Olha que show de bola. Incrível essa partida né galera. Essa daqui é uma partida muito bonita, que eu tenho aqui guardada também. E aí eu trouxe aí pra poder mostrar pra vocês aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou deixa um like pra fortalecer o canal. Se inscreva e é isso. Fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau!